Com vocês aí, o aluno do tio Alex fazendo a marcação E eu vou tocar a música do pica-pau na escaleta É uma brincadeira aqui, tamo lá que vocês gostem Marca aí Aê, toca aí Curte o cara do tio Alex, deixe seu joinha E valeu Henrique Valeu galera, fui! Eee